Atenção! Plantão de notícias de agora caiu no município de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, o avião que transportava a cantora Marília Mendonça e parte de sua equipe. A artista saiu do aeroporto de Goiânia e faria um show na região de Caratinga na noite desta sexta-feira. A assessoria de imprensa da cantora divulgou publicamente que ela estaria bem após o acidente, mas informações passadas pelo corpo de bombeiros é que a artista faleceu. Assim como a tripulação do avião, Marília Mendonça estava acompanhada de Henrique Bahia, seu produtor musical, que também trabalhou com Cristiano Araújo em toda sua carreira, até o artista falecer em junho de 2015, após um acidente de automóvel. Assim como a cantora, Henrique Bahia também compartilhou seus vídeos de ambos embarcando-os no avião, rumo a Minas Gerais. A assessoria de Marília Mendonça também confirmou que o produtor estava junto da cantora no momento da queda. No programa do Brasil Urgente, que está cobrindo o resgate em tempo real, o apresentador e jornalista José Luiz da Tena foi um dos primeiros a anunciar que havia vítimas fatais. Um forte cheiro de combustível no local, mas segundo o corpo de bombeiros, não há risco de explosão. O avião é do ano de 1984 e tinha capacidade para seis pessoas e estava regularizado para voar. A cantora tinha apenas 26 anos e possuiu uma carreira já consolidada na música sertaneja, que é uma das mais populares do Brasil. Olha aí, galerinha, mais informações daqui a pouco. Então se inscreva, compartilhe esse vídeo e deixe aí a sua mensagem de apoio a amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.